E aí E aí E aí E aí E aí Galera, Brutufero aqui na Mb3 Trazendo mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje mais um episódio aqui Dos D-ROM galera, zerando O jogo D-ROM aqui de celular E vamos embora Continuar jogo No último episódio a gente conseguiu liberar A caixona A gente conseguiu abrir a caixona E conseguiu uma Caixa menor dentro Que é esta pequitita E agora a gente vai Começar a alucinação Aqui Abre, achei que já abriria Uh, aquela chave aqui Tem uma errada Aqui foi a foto que a gente usou Vamos colocar o monóculo aqui Para a gente ver se a gente já tem uma pista de alguma coisa Por onde começar Vamos tentar começar por aqui Aqui é E aí E aí E não passa o checo. Então tá, isso, isso, tudo bem galera, estou meio gripado, conseguimos abrir, um buraco quadrado, mas é por uma chave, né, que a gente não tem, então vamos procurar, aqui, a sequência de código, então não, vamos olhar aqui nessa parte de cima, a gente aprendeu que temos que verificar tuditos, aqui, não, estou fazendo uma roda, desculpa galera, estou meio gripado, como eu já disse, então vai ter umas tossidas meio cabulosa, vamos ver aqui, tem alguma coisa aqui escrita, opa, aí, opa, já achamos a primeira coisa, uma caixa do tipo quebra-cabeça no topo e um papel, a pesquisa sobre a matéria nula continua no ritmo, dado a sua natureza de origem, estou cada vez mais convencido de que elas estão em algum modo ligadas a minha alma, suas propriedades estão a ser evidentes que ela emana uma energia colossal de algum lugar, concebi um dispositivo para canalizá-la e focalizá-la, mas tenho medo de fazer uma nova experiência, faço um entendimento para controlá-la, vamos dar uma olhada nessa caixa, quebra-cabeças, isso aqui, a gente tem que passar ele lá do outro lado, pelo jeito, certo, não vou ver qual que se liga ali, isso, aquele ali se liga ali, e aquele ali se liga onde, ele se liga lá em cima, então, isso aqui é bom, vou deixar ele aqui, agora a gente gira, gira, de novo, bom, bacana no domínio dá certo ai embaixo, a gente tem que deixar ai embaixo e deixa ai cá 표 aqui embaixo agora e acha o que é isso daqui beleza agora a gente gira, gira, e gira ae garoto, uma chave comum vamos lá, chave comum a gente pode utilizá-la vou melhorar um buraco de chave, eu tinha visto um aqui aí, beleza deixa eu ver o código daquele até aqui não, bosta seca na vida, não, muito sensível esse cofro isso até lá, então é até aqui até aqui e até o final moleque, tô ficando muito bom, muito bom nisso aqui velho vamos lá, aqui tem um pino quadrado que a gente tem lugares para colocar deixa eu colocar essa, oh, que belezura colocando, o que tem aqui não tem nada, olha aí, com monóculo opa, era com monóculo, olha que cena da hora galera sigil sigil beleza já descrevi mais um código aqui o pino quadrado, vamos ver se tem eles aqui tem aqui mesmo? o piquitito, agora olha lá já é aqui na sequência vamos subir se 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 E fatiga E fatiga Por demais E tenho visões que vão além de minha compreensão As visões ficam mais turvas Quando mais fundo eu vou Transferir meu escritório para a torre norte Não posso mais visitar a adega Minhas paro de beber Chaceiro Então, essa luz aqui Ela pode ser aqui Seria aqui Não Minha boa Dug Dug Está aqui Minha boa Dug 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 Também Então, será que pode ser Aqui em cima galera Vamos ver se tem algum local de encaixe aqui, deixa eu verificar ela primeiro né, não dá pra virar, não dá assim, não dá pra olhar a parte da bunda dela, vamos dar uma olhada aqui, não tem nada aqui, não também, esse aqui né gente, pra me ajudar né, opa, ah tá, essa só tinha que colocar mais pra fora, tá vendo, tá vendo, tem que dar uma cafuçada galera, beleza, a gente liberou uma luz aqui, ela tá vindo pra cima, será que ela liberou alguma coisa aqui, vamos dar uma olhada, baixa agora, tá bom não, ou é o chatolino, ah tá, ah, dug, dug, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um disco pequeno e pesado, beleza, já sei onde pode ser, aqui, aqui mesmo garoto, beleza, a gaveta, temos um tipo de dispositivo refletor de luz, esse daqui, deve ser aqui, aqui ó, o agulho do raio, aqui mesmo, nós ativamos, 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 e liberamos, opa, agora a gente veio pra parte de cima, o que seria isso? o que seria o Mills? vamos lá, 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 vamos lá ó tá, vamos fazer aqui vou apertar e vamos olhar aqui, que rápido beleza beleza aqui rápido droga, vai opa, aqui ae, aquela chave caramba, velho você tem que ser matuta aqui, cara, agora ela vai aqui aqui então essa chave é aqui vamos ver quantas partes tem essa parte é aqui essa parte é aqui vamos ver vamos ver ó tá não essa daqui é aqui essa daqui não é aqui que ali é fino então é essa aqui encaixou tudo perfeitamente então isso ah moleque um outro pequeno dispositivo refletor então deve ser naquele local vamos lá um voluminho aqui tá faltando lá de cá beleza aí, liberamos mais uma parte a gente puxa daqui pra baixo puxa daqui pro outro não tem nada aqui ué ah tá ele tinha que estar passando um raio aqui ele tá faltando outra peça e a goga aqui não vai mais não olha olha os lados da caixa então o que a gente liberou ah tá tem aqui ó gente pá vamos lá aqui pá gente dá mais uma volta uma volta aqui pô pô liberou o que liberou o que liberou o que aqui opa estrela uma dica galera é você ficar de olho você sempre ficar procurando as coisas olhando em tudo porque alguma coisa que você fez pode ser pra você fazer de novo certo então isso daqui eu já sei que pode ser nesse local porque tem os desenhos iguais vamos lá só a gente procurar ah lá falei ó sabia o que liberou aqui não é aqui ainda não aqui já foi aqui já acabou energia agora então aqui não é mais ué ué mais um pedaço para colocar aqui ali olha aqui embaixo aqui ó aqui é isso aqui ó ó ó não dá para ter mais aqui não tem que descobrir mais alguma coisa aqui dentro energia aqui não liberou nada não foi nada não falta a caixa e já foi liberou esse bagulho aqui uma pontinha se abriu revelando três espelhos com corredistas em bronze mas são para quê? aqui eu já vi ah tá eu não tentei ver com olha lá ai garoto eu não tentei ver com monóculo então vamos lá agora a gente vai utilizar esse daqui ai para alguma coisa tinha que ser né galera era só olhar com monóculo ai mais um pedaço daquele mapa e liberando nossa que da hora as constelações galera desculpem a pigarra tá feio a gripe tá pegou alucinada tá ligado então vamos lá vamos colocar aqui mais aquele pedacito aquele pedacito aqui beleza agora eu creio que deve ser aqui em cima né eu acho que ainda não eu acho que ainda não vamos ver se vai falar é ainda é a parte do lado vamos ver se abriu alguma coisa aqui que não tem nada nada opa aqui tem alguma coisa ou não não tem não vamos abrir tem alguma coisa nesse desenho droga eu vou ter que olhar aqui acho que eu não percebi algum verdimento secreto por aqui aqui não é aqui não é aqui não é aqui não é mas não estou vendo o que ali é assim? o que ali é assim? estou procurando aqui do lado mas não estou vendo o compartimento secreto Droga Agora azedou Aqui eu sei que tem um local Engrenagem estrelada Vamos ver Eu deveria usar o monóculo Para checar marcas em comum Ah tá, boa dica Alguma marquinha de dedo Alguma coisa aqui que eu não consigo enxergar Olhando Vamos olhando Ok Aqui eu já vi Então Temos uma marquinha de dedo Que a gente já fez Onde mais No par de cima não é Não é Pode ser O que a gente já fez Agora eu estou viajando Estou olhando com monóculo Não tem mais nada Não tem nada Uma marca estranha A falta não é mais A falta Só aquele sigil mesmo Epa Só esses jogos Agora azedou Eu vou olhar Uma das gavetas que abri parece meio pesadinha Ali Olha Tá vendo Eu não olhei de cima para baixo Olha Um botão Ae Mais um pedaço Vamos tirar essa jossa Aqui agora É difícil galera Eu tive que carregar ali Que não ia achar não Mais um pedaço Opa Uma Manivela 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 com Pino quadrado Essa manivela Ela pode Aqui 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 Monóculo E montar de novo Aqueles 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 símbolos Como sempre Como sempre Como sempre Ah tá Aqui Eu posso girar O barulho de dentro Aqui 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 Ae, conseguimos mais um enigma, uma caixa complexa de madeira, vamos lá, nossa que caixa complexa de madeira, é uma estrela, então essa estrela é aqui em cima, aquele local onde a gente viu aqui, liberamos mais um, vamos ver se a gente consegue terminar esse objetivo hoje galera, olha lá, é uma cruz então, é naquele local galera, isso, vamos ver se a gente consegue, é aqui ó, o que eu estava tentando fazer, aqui ó, vamos lá, então é uma cruz, é aqui, 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 isso, isso, mais um momento, vamos ver essa cartinha, o circo, o circo estava certo o tempo todo, como é tão cego, descobriu um trecho em seu scriptus, nocte um encanto que carece de uma fonte de energia para direcioná-lo, porém eu tenho tal fonte, esta noite evocarei Astaroth, a quem os babilônomos chamavam de Ishtar, príncipe dos acusadores e inquisidores, descobridor de todos os segredos, uma vez que tudo seja ligado corretamente, todo conhecimento da matéria nula pode ser meu, não posso me conter, está tanto a preparar, beleza, vamos aqui, é a última peça que faltava, abriu a última parte, o que vai liberar para a gente, ué, falta, vou liberar, esperamos a última parte, galera, nossa senhora, e tchalele, agora sim, aí completamos, molecada, bom progresso, mas você acha mesmo que já se superou? Então é isso aí pessoal, eu não sei se tem mais continuação, depois eu vou avaliar o jogo para ficar cegado, eu não sei se tem mais continuação, mas a gente conseguiu completar esse capítulo, eu acho que não terminou, porque agora vai ter os enigmas da parte de cima da caixa, e eu vou estar trazendo no próximo episódio para vocês, lembrando que quem não for inscrito, inscreva-se, dê seu like, dê seu favorito, compartilhe nos vídeos sociais, para a galera conhecer o canal, um abraço e valeu!